Música Só foi na vela do fórum furado, só faz tum, só faz tum Mas menina, isso é que é uma coisa engraçada Vão ter se arrombado pra fora desse grupo e toda Vixe, nossa senhora toda, 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 toda Um padre se quer texto, não sabe nem falar Cantando a música de Luiz Gonzaga Vai, 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 vai lá pro inferno, um padre se quer do inferno E ele tá de encolha com eu e você me rege a moda em calcá E eu vou ainda, vou e por cabelo, eu dou um banho má Pra você saber o que é uma água boa, água da galha E o que é de estar dizendo nada com eu, que é gago do cão Eu vou deixar a moda em calcá, é perta fera Eu tô lhe dizendo arrombado, mas um gago dele Esse sábado só tendo vindo do inferno pra estar me perturbando Que não é meu conselho Agora quer tomar a minha moda, mas rapaz, eu só te recebi Entendo o dito, um arrombado desse tomado que era meu Um azar lá Não tem nada com você não, até hoje não, rapaz Não tem nada com você não Eu quero que você pague o terreno Que você fez a casa em cima do terreno, meu avô Me dá a modinha, que meu avô deixa a conta pra lá Aí você vem de ar em calcá e a modinha Olha, não bota isso, empurrando Você não tá dizendo nada com eu não, filho de rapariga Eu vou pagar até a gente sem o dever, gado do cão Arrombado do inferno Rádio pro inferno, filha Toda, meu irmãozinho, onde você tá que você não corta a goela desse filho de rapariga Traga esse gado pra cá, que eu quero arrastar a garganta dele pra fora Eu chamo, eu chamo, fela da puta, filho de rapariga Pra que você vende as cor comigo Pá do chiqueiro do cão, gado do cão Tuna aí de gê Só for na vela do fórum, só faça tum, só faça tum Só for na vela do fórum, só faça tum, só faça tum Só for na vela do fórum, só faça tum, só faça tum Só for na vela do fórum, só faça tum